Na casa 1.6, eu indico uma técnica bem simples e lúdica, mas bastante efetiva, que é criar um nome alternativo, um nome gamer, para o seu próprio jogador dentro desse jogo. Algumas práticas e escolas logo dão ao aluno iniciante um nome espiritual que tem uma função bem simples e bem importante, que é criar uma nova identidade, uma identidade, digamos, de um eu verdadeiro, que serve para a gente observar de fora a nossa identidade, digamos, de batismo. Então, o nome que os nossos pais nos dão e que a sociedade registra legalmente, ele é um nome com o qual a gente se identifica muito e que acaba cristalizando uma ideia de quem somos nós, que na psicologia é chamada de ego. Mas, se você faz como essas tradições recomendam, ou mesmo como alguns artistas, músicos, DJs, usam um nome artístico, né, você passa a criar uma outra dimensão, uma outra camada do seu ser que serve justamente para você transcender, ir além daquelas características que a sua identidade oficial, digamos, possui. E isso é uma forma de abrir sua mente, expandir sua mente, ir além do que essas características têm.